E aí galera das redes sociais, estamos aqui com vocês mais uma vez, nessa vídeo aula tuto de hoje eu vou trazer para vocês como criar um pendrive bootável e sem programa. Porque, não que seja um método novo ou que seja uma coisa, ai meu deus, ai que novidade, é que geralmente eu gravo vídeos para guardar coisas que eu aprendi, tá certo? Tá certo. Então vamos lá, a princípio de tudo vamos ter que executar o nosso CMD DOS, vem aqui na tela inicial do Windows 8 e pesquisa prompt de comando. Pronto, que é o famoso CMD, e se for no Windows 8 você vai na barra de pesquisa e digita CMD ou prompt de comando que vai dar o mesmo efeito. E clica com o lado direito do mouse e clica em executar como administrador, porque senão não vai funcionar o processo. Estando com ele aberto aqui, na nossa área de trabalho, vamos digitar o primeiro comando, que é DISC PART. Esses comandos, vou deixar todos eles na descrição do vídeo, tá certo? Após ter inserido esse comando, ele vai entrar no DISC PART. E vamos inserir o nosso pendrive para torná-lo botável. O meu já está, mas eu vou fazer todo o processo novamente. Já está aqui com o Windows, que aqui é o meu Windows 8. Mas, vamos repazer o processo. Depois de digitar DISC PART, nós vamos na lista de discos que temos no nosso computador. Então vamos list, disc. Que é a lista de discos que temos disponíveis no computador. E ele aparece todas essas três opções. E cuidado para não selecionar o disco errado. Que tem um HD aqui de 500GB. E temos uma mídia online aqui de 7.728 metros. No caso são 8GB. Que é o pendrive. Então vamos em SELECT. DISC. No caso ele aqui é o 2. E o DISC 2 é o DISC SELECIONADO. Próximo comando nós vamos limpar ele. Então vamos em CLIN. Lembrando, todos esses comandos eu vou deixar na descrição do vídeo. E o pendrive está limpo. Pendrive, DISC, PART, SÃO, você escolheu. Próximo comando nós vamos deixar ele como a partição primária. Então, CREATE. PART, SÃO, PRIMARIA. E o DISC PART criou com esta partição específica. Próximo passo, vamos formatar ele em um formato que consigamos copiar os arquivos do CD. ou se você já tiver ele descompactado na sua área de trabalho também. Para um formato que caiba todos os arquivos. Porque se a gente formatar em FAT32. FAT32 não vai copiar acima de 2GB um arquivo. Geralmente em Windows 7 e Windows 8 eles tem um arquivo que é acima de 2GB. Então, ao invés de formatarmos em FAT32, nós vamos formatá-lo no formato NTFS. NTFS. Então, aqui é formato, espaço, FS, igual, NTFS e KIK. Por que KIK? Porque aqui ele vai formatar mais rápido. A gente só coloca esse comando em formato, FS. Igual, NTFS ele não vai demorar muito para formatar. Aqui vamos formatar. É 0% concluído, mas é uma formatação bem rápida. Pronto. Sempre sendo concluído. Super rápido. Agora nós vamos deixá-lo com uma participação ativa. Então, ativo. O Disparto marcou a participação atual como ativa. E agora é só sair. Vamos instalar Exit. E Exit. E o nosso pendrive já está com uma partição primária ativa. E pronto para receber arquivos do Windows para que ele se torne um pendrive bootável. Aqui como podem ver. É só entrar no meu computador. E o pendrive está formatado e zerado novamente. Aqui na minha área de trabalho, eu já vou ter o Windows 8 descompactado. O All-in-On, que é a versão 32 e 64 bits. Com a atualização para 2014, que já provavelmente vai receber o Windows 10. Aqui eu vou mostrar para vocês que eu tenho mais de uma versão. É só remover aqui o pendrive. E aí. Bem, aqui eu tenho vários tipos operacionais. Sendo entre eles o Zed, o 8 e o 8.1. A versão que eu estou usando é essa daqui. Qualquer um que você pegar, que você tem no seu computador. É só clicar com... Se for uma imagem ISO que você salvou no computador. Você clica no lado direito. Abrir com um em RAR. E extrair para onde você quiser. Para de trabalho, seus documentos. O importante é extrair. Já extrair, então eu não vou apertar em concluir. Porque se concluir vai pedir para substituir. Então não para todos. Não precisa substituir. Cancela. E já tenho eles todos aqui. Ou se você tiver ele em formato de CD gravado. É só inserir no seu drive de leitor e gravador de CD e DVD. E copiar os arquivos normalmente. Então eu vou aqui e vou copiar os arquivos. Abro o pendrive. E vou dar CTRL V para dentro do pendrive. Sem nenhum problema. Vou colar também. E é só esperar a conclusão da cópia dos arquivos. Prontinho galera. Tendo finalizado aqui a cópia dos arquivos. Demorou um pouquinho que é o USB 2.0. Para a parte frontal do gabinete. Demorou um pouquinho mesmo. E o seu pendrive já está bootável. E com Windows 8. Mas como saber se realmente funcionou. Vamos fazer o teste agora. Vindo aqui para a tela do nosso computador. É só irmos no setup dele. E aqui em boot. Lembrando que o setup de computador muda de um para o outro. Está certo? Eu vou aqui. O meu está marcado. A boot opção. Para o HD. Nós vamos em Hard Drive. Nas prioridades. E vamos mudar para o Sony. Primeira opção. Se você vender um ESC aqui. A opção já vai estar como o Sony. O pendrive. Que eu acabei de dar boot. Está certo? E nesse setup aqui. Para salvar isso aí. É F4. Yes. E assim que ele inicia. Ele já vai iniciar direto para o pendrive. Iniciando aqui. Aqui ele já vai rodar. Já o sistema do pendrive. Que foi bootado. Aqui galera. É só formatar o computador de vocês pelo pendrive. Ok? Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Inscrevam-se para novos vídeos semanais. E é isso aí galerinha. Info Futebol Clube. O time da informática. É nóis. Futebol Clube. Futebol Clube. Transcrição e Legendas Pedro Negri